Galera, hoje nós vamos falar sobre a caixa de som mais completa que eu já testei por aqui. Bora ver? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje pra trocar uma ideia com vocês a respeito dessa soundbar Bluetooth aqui. Ou simplesmente caixinha de som tudo em um que tem muita coisa bacana pra você. Ela é uma caixa de som muito interessante, mas muita gente prefere chamar de soundbar. Mas é simplesmente uma caixa de som bem estilosa, tá? Ela tem esses pezinhos aqui. É bem interessante. Tem muita coisa legal nela. Mas antes, se você não é inscrito aqui no Geek Antenado, desce o player, se inscreve e, claro, ativa o sininho pra receber notificação. Porque tem vídeo novo todos os dias, lá pelas sete da noite. Então, se inscreve aí e clica em gostei aí se você gostar do vídeo, beleza? A primeira coisa que eu vejo nessa caixinha aqui é o design dela, que é interessante. É meio slim também, né? Visto o tamanho dela. Tem acabamento em alumínio, o que é bem bacana. Por exemplo, mostra uma qualidade, um respeito, né? A qualidade aqui. Então, é muito bem acabada. Não tem quina sobrando, não tem nada que seja pra desvalorizar a qualidade do produto. Então, ela tem uma qualidade de acabamento muito boa. Tem aqui também os pezinhos com o emborrachado embaixo pra proteger ela, né? Das vibrações e não pegar, não captar isso quando você quer ouvir a música com a qualidade legal. E, além disso, rapaziada, ela tem um relógio aqui na frente. Você pode usar ela como alarme. Tem entrada para pendrive, entrada pra cartão de memória. Tem entrada auxiliar, se você quiser conectar um aparelho aí via entrada P2. E tem aqui atrás também a entrada pra carregamento, tá? Então, ela é muito completa. Ah, e aqui no sistema também tem rádio. Os comandos dela é feito aqui por cima, né? Onde você vai apertando aqui cada pontinho desse. Um pra você mudar, né? A estação ou alternar entre pendrive, cartão de memória, bluetooth, rádio e tudo mais. Você também pode configurar alarme, aumentar e reduzir o volume dela aqui. E pular a música, parar a música e tudo mais, né? Por aqui. Sobre a potência dela. São dois alto-falantes, tá? De 5 volts. Então, tem alto-falante aqui, alto-falante aqui. Os dois de 5 volts. O que é bacana também. E o alcance do bluetooth é no máximo de 10 metros. Então, se você levar o celular 20 metros longe, não espere que ela toque, tá? Ok? Sobre autonomia de bateria. Ela toca em média 6 horas, tá? Se você colocar a música, em média 6 horas. Se você deixar ela no modo relógio, consegue aí umas 17, 18 horas. Foi a média que eu consegui aqui. Mas se você quer só tocar a música, é na faixa de 6 horas de música tocando. Ela demora um pouco pra carregar. É na faixa de 3 a 4 horas pra carregar. Mas, em muitos casos, eu simplesmente deixei ela conectada aqui, né? Deixei via micro USB, né? E pronto. E eu ia usando ela normal, tá? Era muito mais fácil deixar ela conectada do que deixar ela desconectada. Mas, quando eu queria ouvir em outro canto, catava, levava o resto da sala. Até porque é pequena, é leve, né? O pacote dela é bem pequenininho. E ela tem aqui cerca de 600 gramas. Então, é muito de boa pra você carregar pra qualquer canto. Tchau, tchau. O som dela é bacana. É um som limpo. É um som que não peca em graves. Na verdade, ele tem mais graves. Então, você não ouve tanto os médias, digamos. Mas é um som bem limpo. É um som que você ouve bem. Você entende bem a música. Mas, pra quem não gosta tanto de graves na música, pode não ser uma boa opção. Porque o dela é mais forte mesmo, tá ok? Mas, achei que é uma caixinha bem bacana, justamente por ser muito completa. Por ter todos esses recursos. Porque várias caixas de som que eu testei e curti muito, como foi o caso da Remax, que tá ali atrás. Vou deixar o vídeo dela aí pra vocês, que é a prova d'água e tudo mais. Mas, faltava entrada para um pendrive. Que volta e meia, eu tenho a galera que tem um pendrive aí no carro. E faltava isso. Então, essa daqui veio pra cobrir essa necessidade. Sem contar que é um relógio bem estiloso pra você deixar ali no rack. Liguei ela de novo. Os botões aqui em cima são touch. Volta e meia, aperta aqui, sem querer, segurando ela aqui. Então, já liguei ela umas duas ou três vezes na gravação desse vídeo. Esse produto aqui, ele já apareceu em um outro vídeo. Então, você já deve saber quanto tempo ele demorou. Mas, foi na casa dos 75 dias corridos, tá? E veio sem taxa. O preço dele está na faixa de R$136,00. E você encontra ele na Banggood, que é uma loja parceira aqui do canal. Se você quiser comprar, o link estará aqui na descrição. E saiba que comprando pelo link do canal, você nos ajuda. Ajuda a manter o Geek antenado sobrevivendo aí, beleza? Se você curtir esse vídeo, claro, deixa aquele gostei. Compartilha aí com seus amigos. E não se esquece que tem teste de áudio dela na descrição também. Porque muitas músicas não dá pra gente colocar direto no YouTube. Por causa dos direitos naturais. Beleza, rapaziada? Espero que tenha curtido. É isso aí. Valeu!